Bom dia pessoal, eu digo bom dia porque aqui agora é quase 10h30 da manhã Então gente, olha só que surpresa maravilhosa que eu vou ter agora e vou estar mostrando para vocês Estou chegando em Orlando, é que muitos de vocês sabem, eu moro na Flórida, eu moro 2h30 de Orlando Estou chegando em Orlando para poder abraçar uma amiga do Youtube ou uma blogueira do Youtube Que vocês sabem quem é, é a Lene, dos bastidores de Lene E eu estou chegando aqui e agora falta mais ou menos uns 18 minutinhos para eu chegar lá e dar um abraço nela pela primeira vez Então, daí de lá a gente vai almoçar em algum lugar, daí a gente faz vídeo Chegando lá, a minha filha que está me gravando, tá legal aí Gabi? E chegando lá ela vai gravar para vocês verem o primeiro encontro com Lene Eu estou bastante feliz, né, de poder conhecê-la E sei que muitos de vocês, minhas amigas, que também tinham vontade de conhecê-la Mas eu vou dar um abraço nela para cada uma de vocês E vocês sabem quem são vocês, tá? Então, eu estou aqui dirigindo e tenho que prestar atenção aqui na estrada Tá bom, gente? Mostra a estrada Isso aqui já é Orlando Olha lá aquele... o vulcão, né, Gabi? Uhum, Universal Eu acho que é Universal Eu acho que isso é Universal Eu acho que é Water Park do Universal Esse é o vulcão The Water Park? How do you say Water Park em Português? Ah, é o Universal Studios É o Água Os Estúdios Universal aqui, ó É o Parque de Água do Universal É o Parque de Água da Universal É, aqui em Orlando tem muitos parques, muitos lugares maravilhosos para se conhecer Vou passando para cá porque daqui a pouco já viram à direita Não, 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 não Então, é isso, gente Opa! Tem que prestar atenção aqui na estrada Então, já falta 15 minutinhos para mim chegar. Daí, vou fazendo os vídeos durante o tempo que eu estiver com ela, porque ela está partindo hoje de volta para Uttar. Chegando aqui, gente. E vocês agora vão presenciar a primeira vez. Eu abraçando a Leni. Deixa eu ver onde ela está aqui. Deixa eu ver se ela... A cara está falando para você virar. Sim, eu estou procurando alguém, mas. Você está procurando alguém? Sim, eu estou procurando alguém. Deixa eu ver se ela está aqui. Vamos lá. Vamos lá. Onde está a entrada? Aqui? Vamos lá. 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 Estou fazendo. Sim, mas há pessoas atrás de mim. Há pessoas atrás de mim. Quer dizer, atrás de mim. Gente, eu estou aqui. Eu vou pegar a Leni aí agora. E daí a gente vai almoçar. Você quer que eu... Você quer que eu saiba? Sim Oi Oi, como você está? Olha quem eu encontrei na... Orlando Orlando Ela veio da Florida gente, duas horas da... Não, tears de Fort Myers Eu sou de Fort Myers Ai gente, olha, eu não sei, eu não conheço nada aqui, então fica difícil, duas horas e meia pra dia Eu sou Gabi Eu sou Gabi Sério? Gabriela? Sim Que lindo! Você vê ela no vídeo? Sim Isso é o que minha mãe faz Sim Eu estou muito feliz Depois a gente faz mais filmes Tem que fazer porque meu telefone não filmes mais Está tudo cheio Eu queria ter uma igreja Eu queria ter uma igreja Sem problema Eu estou com isso Eu estou com isso porque é para onde Eu vou estar frio demais Eu vou para o aeroporto Eu estou ainda para a Carolina do Sul Ou do Norte Norte North Carolina? She's got to go to Charlotte here Charlotte and then Utah O aeroporto vai para a Carolina do Sul MCO Orlando Eu entendi Ok Bom prazer Olha aqui Que engraçinha Que engraçinha Depois a gente vai gravando mais Eu vou gravar mais Eu vou gravar mais So happy, so happy, so happy Canja de galinha Olha eu aqui outra vez E agora eu vim trazer a Lene aqui no Dollar Store No Dollar Tree Porque o brasileiro vai gostar de Dollar Tree Ah claro né gente Lembrancinha 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 Lembrando-se que um dólar É 4,90 Tá? Quatro? Já? Sim Então gente Ó Então ela está aqui ó Eu quero ver se eu encontro alguma coisa aqui Para poder levar Vamos ver se eu encontro alguma coisa Eu já tive lá de Utah Mas como eu vou chegar lá muito em cima Da hora de ir embora pro Brasil Eu queria ver se eu já comprasse Tudo aqui Aí a Silvana falou Lene tem um aqui perto Vou te levar Aí eu disse Então vamos lá Aí eu não estou achando as coisas Mas eu vou olhar com calma Eu vou achar A gente tinha aqui no TJ Max Né? Tem uma outra loja do lado aqui também É muito legal aqui É? É coisas boas e baratinhas Ela está falando que tem outra lojinha Tem coisas boas e baratinhas Eu posso ir lá Porque eu não quero deixar de ir E levar Uma lembrancinha Essas pessoas assim que eu gosto Pessoas mais íntimas assim É Então a gente está aqui gente Olha Vem Lene Olha gente Olha Nós já comemos gente Nós já comemos essa aqui Querendo enfiar mais comida em mim aqui Ela vai embora gordinha assim que nem eu Eu já falei Eu não Eu cheguei aqui Tem quatro dias aqui Fazendo hoje Uma fome Eu já dei uma emagrecida Porque andando Andei muito Gente olha só Que barato né? Sabe o que eu acho legal? Se o pessoal guardar Guardar não Não tirou ainda o papel A mesa ainda A mesa ainda ficou Dá bem que ninguém Isso é Deus minha filha Isso é Deus É Deus na minha vida gente Eu esqueci O meu aparelhinho Dentro do grequinho Em cima da mesa Porque eu fui tomar É Fui lanchar com a Silvana E acabei esquecendo o aparelho Aí nós fizemos compra aqui Que vocês vão ver aí no vídeo Nos locais que nós fomos Aí eu lembrei do aparelho Falei assim Será que eu coloquei na bolsa? Imediatamente a Bela ligou Para a padaria E está na padaria Graças a Deus Aí eu falei assim Meu Deus meu dinheiro Jogado fora E eu não posso ficar sem o aparelho Que eu falei com vocês Que eu mordo tudo aqui ó Por isso que eu lembrei dele Que eu mordi No que eu mordi Vou colocar o aparelho Cadê o aparelho? Que coisa né? Mas graças a Deus Está tudo ajeitado né? 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 Graças a Deus Ai gente que bom Aí agora nós vamos lá Vou pegar o aparelho E nós vamos para o aeroporto Silvana que vai me levar A Liz não me trouxe Não deu A Liz foi trabalhar Eu fui na igreja Saí da igreja Silvana já estava me esperando Para a gente sair Nós saímos Lanchamos E estamos aqui batendo papo E agora vamos até o aeroporto Pegar meu aparelho e depois ir para o aeroporto Silvana foi muito bom conhecer você Igualmente Você é uma pessoa maravilhosa Eu gostei muito de ter te conhecido Pessoalmente né? É porque pessoalmente é outra coisa né? A gente conhece as pessoas de canal A gente não sabe quem é realmente Sabe que a pessoa é legal e tudo Mas quando a gente conhece pessoalmente É outra coisa É A Liz também me conheceu lá E assim Frente a frente A gente vê conversando A gente vai vendo quem é a pessoa É assim mesmo, é normal E isso é bom que estreita uma amizade Eu sou muito fácil de fazer amizade E você vê quem realmente eu sou Porque eu sou isso que você está vendo É Não muda não Não então É Você vai ver meus vídeos lá Eu já estou atrapalhada Vai atrapalhada mesmo É mesmo? Eu também sou Sou atrapalhada Tem dia que eu estou nervosa Que eu gaguejo nos vídeos Começo gaguejar Eu não, eu vou direto Começo a falar alguma coisa e esqueço Esqueço a palavra Esqueço O que que eu ia falar? O que que eu ia falar? Aí sabe quando eu lembro? Depois que terminou Depois que já passou o vídeo Depois que terminou o vídeo Acho que eu lembro Ah Pelo amor de Deus Eu vi lá Ai que ótimo É muito bom E também gente Eu quero parabenizar a Silvana Ela vai fazer aniversário amanhã Tá Silvana que Deus te abençoa Que Deus te abençoa Obrigada Te dê muita saúde Te dê sabedoria Né? E te dê muita paz Porque nada da vida da gente A melhor coisa Eu sempre falo no meu canal Que a melhor coisa do mundo É a gente poder colocar a cabeça no travesseiro E dormir em paz Saber que não fez mal a ninguém Que não prejudicou ninguém Né? Eu acho que é a melhor coisa do mundo Porque a gente prejudicando as pessoas Automaticamente A gente está nos prejudicando Né? Eu acho que o maior prejudicado que sai É a gente mesmo Então É muito bom isso Viu? Viu Silvana? Então que Deus te abençoe A gente dê essa paz que todos nós merecemos Obrigada Amém Obrigada Eu não acredito que a pessoa gosta de mim Eu não acredito que a pessoa... Sabe? É uma surpresa A gente fica muito... Eu dei seu nome Lene Lene Vou lá buscar então o aparelho Gente ó Beijo pra vocês Tá vendo eu Gabi? Tá vendo Oi pessoal Olha eu aqui ó Agora eu vou levar a Lene No aeroporto E vou embora pra casa ó Porque eu tô achando que as minhas irmãs Estão fazendo uma festa surpresa pra mim Vamos ver? A hora que eu chegar lá Vou chegar lá pra 5, 5 e meia da tarde hoje Tá bom gente? A gente grava mais viu? Beijos Obrigada